Para os 50 metros aí, Nado Livre, nós vamos ter 10 competidores, então nós vamos fazer só numa etapa aí, ó. Vamos largar os 10, 9, o Ricardo Ligues desistiu, né, vai ficar com essa colocação, mas vai ter 9. Pode se colocar aí então, pessoal, vai ser... Eu já vou chamar pela ordem de raias aí, ó, só um pouquinho, pode se colocar aí. A raia 1, então, Vinícius Romite, a raia 2, Daniel Tecchio, a raia 3, Charles Skorak, a raia 4, Gustavo Tranquilo, a raia 5, Lucas Ishimoto, a raia 6, Kevin dos Santos, a raia 7, Luan Samuel, a raia 8, Cleiton dos Santos e a raia 9, Robert Apaza. Rob, você está na frente? Não. Tá? Acelera no final, cara. Acelera no final, então. Vai, Rob. Acelera o homem. Acelera o... Está vindo, ó, quem está vindo aqui? Atenção pessoal, o resultado da 50 metros livre, primeiro colocado Vinicius Romiti, segundo Robert Faza. Aí foi uma disputa por mínima diferença, braço, terceiro colocado Cleiton dos Santos, também foi uma diferença mínima, mínima mesmo com o Daniel Teck. Ficou então primeiro Vinicius, segundo Robert, terceiro Cleiton.